Torre de som fio com modelo PCX 15000 Aparelho potente e de qualidade para fazer seu evento em qualquer lugar Seus potentes 1500 watts RMS Contando aí com dois subwoofer de 12 polegadas Um tweeter de 1 polegada Pra não deixar ninguém parado A torre de som ainda tem transmissão via bluetooth e múltiplas conexões Quer saber mais? Então vem comigo nesse vídeo Olá, que satisfação ter você por aqui Seja bem-vindo aí pra mais um vídeo do canal Eu sou o Alex Júnior e no vídeo de hoje Eu vou apresentar pra você a caixa acústica fio com modelo PCX 15000 Essa caixa é considerada por muitos aí O melhor custo-benefício da internet, é isso mesmo Mas antes de prosseguir aqui Já quero pedir a sua ajuda aí pra fortalecer aqui o canal Deixa o like aí Se você não é inscrito ainda, vem fazer parte aí da família Dicas Vá Pepe Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo o que rola aqui É importante também você ficar comigo aqui até o final do vídeo Porque no final eu vou puxar a avaliação dessa caixa Nós vamos pegar aqui o relato de outras pessoas que já compraram e deram opinião sobre ela Tá bom? Então vem comigo Vamos chegando aqui então, mais de pertinho Vamos conferindo, começando aqui com a parte frontal da caixa Aqui você consegue perceber um tweeter de 1 polegada E mais abaixo você vai ter aí 2 subwoofers de 12 polegadas Uma das coisas que me chamou bastante atenção nessa caixa é a questão do acabamento dela Já pude fazer um comparativo aqui com o acabamento dela em relação a LG E eu achei esse modelo em específico da Philco superior Para mim o acabamento dessa caixa de fato aí é impecável Confere comigo aqui também a saída de ar Porque ela tem uma saída de ar aqui na parte central da caixa No meio aqui E mais abaixo ali ela tem mais uma saída de ar Você pode conferir também ali embaixo Mais uma saída de ar E agora vamos conferir aqui a lateral dela Mais uma vez aí elogiando a questão do acabamento Gosto muito, por isso que eu elogio Gosto muito do acabamento desse modelo da Philco E aqui você tem alças para transporte Então fica portátil, fica mais fácil aí para você poder transportar E por aí vai Vamos aqui na parte traseira da caixa de som da Philco Se você ainda não deixou o like Vai deixando o like aí nesse vídeo Vamos conferindo aqui a parte traseira Ali você tem um botão de ligar Aqui você pode escolher a voltagem 110, 127 ou 220 Melhor Aqui você tem o cabo de força E também a entrada RCA Para você colocar aí o auxiliar Você pode conectar aqui E ela tem ali é claro O lugar para você colocar a antena FM E no painel dela mesmo Lá em cima você vai ter também como sintonizar E aí embaixo, ali mais abaixo Tem rodinha A caixa de som em torre que não tem rodinha Está perdendo muito Tem que ter rodinha Então essa caixa Philco Ela tem rodinha aí representando Agora vamos conferir a mesa superior A mesa superior de ajuste Dá uma olhadinha Confere comigo O bacana também dessa caixa que eu achei legal Foi esse porta smartphone aqui em cima Muita gente às vezes nem sabe Que é um porta smartphone Você coloca o smartphone aqui Bota a música que você quer Deixa programado E fica bonito aqui Está vendo? Fica elegante aqui em cima Olha lá que bacana Isso é muito legal Vamos aqui conferir também as entradas Que ela tem uma entrada aqui USB Como você pode conferir comigo aí E do lado você tem a entrada para cartão de memória Cartão SD ou cartão de memória E aqui ela tem o botão de LED dela Lembrando que o LED dela Vem com 12 níveis de cores variadas São 12 níveis aí E você tem cores variadas também aí Lembrando que a partir do nível 6 Ele começa a vibrar de acordo com a música Então isso é muito legal Aí tem várias cores aí Verde, vermelho, azul e por aí vai Então muito bacana Botão de mudo para você deixar aí no mudo Mais abaixo aqui você tem o botão extra bass Que ele é um botão para reforço de sons graves Eu gosto dessa função Dá uma diferença de fato aí na música Quando você ativa esse botão Dá uma diferença muito grande E aqui do lado também você tem aí É o botão de equalização São equalizações pré-definidas Aí você tem normal, você tem jazz, clássico Você tem vocal, pop, rock e muito mais Então aqui mais abaixo você tem um botão de controle de agudo Isso é muito importante Eu gosto de colocar um pouco mais de agudo também Dá um brilho na música, dá um brilho na voz É muito bom E aqui você também tem um botão de controle Mais abaixo você tem um botão aí de controle de grave E aí conferindo aqui também Você tem um botão central Para você controlar aí o volume E um pouco aqui mais para cima Você tem aí duas entradas para microfone Se você quiser botar o microfone também E um instrumento musical também você pode Então você tem duas entradas para microfone Ou você pode variar Botar um microfone, um instrumento musical Um violão em voz por exemplo Fica bonito viu E aqui você tem o controle de eco para o microfone Você clica aqui no menu do microfone E aí você consegue controlar o eco Bota um pouquinho de eco aí que fica bonito Fica muito bonito mesmo E aqui você tem um botão tuning Que ele é um botão aí Para você que está ouvindo música Você consegue pular de 10 em 10 Você consegue pular em 10 em 10 aí Se for no caso de rádio é para sintonizar Se você jogar na rádio aí E você aperta esse botão E você consegue sintonizar aí De forma mais analítica E esse botão aqui de baixo né É justamente aí para você passar E voltar a música tá E aí na questão das rádios Você já pré-estabeleceu aí né As estações Então você consegue passar as estações Com mais facilidade também Nesse botão E agora o que eu vou fazer Eu vou deixar o som ligado aqui para você tá Eu vou deixar na função já extra bass aqui Vou deixar o reforço de grave ativado já para você E logo em seguida depois de estar tocando aí o som Nós vamos lá para o site da Casas Bahia E conferir como que está a avaliação desse som Nós vamos pegar o relato de outras pessoas Que já compraram e deram a sua avaliação sobre ele Tá então vamos lá Tchau 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 avaliação, uma avaliação positiva e uma avaliação negativa, né? Vamos ver o que primeiro a avaliação negativa aqui disse, lembrando que antes de ler aqui a avaliação negativa e positiva, é importante a gente notar o seguinte, de 479 pessoas que avaliaram aqui, 96% dos clientes recomendaram o produto, né? Tanto é que ela tá com uma nota média aí de 5 estrelas, que no caso aqui é a nota máxima. Vamos primeiro ver aqui a nota, o relato negativo de quem comprou a caixa, diz o seguinte, muito bonito, porém não cumpre com o esperado. Comprei porque a especificação consta 1.500 RMS, lembrando que ele colocou aqui 15.000 RMS, gente, não é 15.000 RMS, né? Se você pegar, o modelo é 15.000, né? A caixa, o modelo da caixa é 15.000, mas a potência não é 15.000, a potência é 1.500 RMS, tá? Talvez pode ter havido essa confusão aqui. Aí o cliente botou assim, porém ao ligar o equipamento e escutar algumas músicas, fiquei decepcionado. Talvez ele se confundiu com a potência em relação ao modelo. O modelo tá lá, modelo 15.000, PCX 15.000. É, potência, potência 1.500 RMS, né? Pode ser que foi essa questão aí que ele entrou na dúvida aí. É, vamos lá, a avaliação positiva tá aqui, ó. A caixa é boa, mas não é muito potente. Deveria ter mais um Twitter. O som deveria ser mais alto. Bem, no site vocês deveriam colocar nos anúncios dos produtos, no departamento de eletrodoméstico e eletrônico, um vídeo, uma pequena demonstração mostrando os clientes como funcionam os produtos eletrônicos. Bom, o canal Dicas do App e Companhia, né? Exatamente é o que nós estamos fazendo aqui, a nossa proposta. A gente filma os produtos, coloca ele ligado pra você ter uma noção, uma ideia de como funciona, de como é, principalmente pra você que não tem o costume de ir na loja comprar, né? Então, esse canal é mais voltado pro pessoal que compra aí online, né? Que é ter uma noção de como é o produto. Então, ele diz assim, ó, como se fosse um teste deles. Então, o que ele tá reclamando é que tinha que ter um teste, um vídeo explicando, mostrando a caixa ligada e por aí vai. Então, não somente eu faço esse trabalho aqui, como também tem milhares de youtubers aí, aqui no Brasil também, que fazem trabalho de review, colocam a caixa ligada e por aí vai, tá gente? Então, vamos lá. O som não é muito alto como eu pensei. Assim como os clientes... É... Assim, os clientes teriam a noção, né? Ele tá reclamando de como vê a potência do aparelho que está vendo. Vendeu um aparelho no site que diz que o som é ótimo? Que o som é ótimo, né? Ele bota aqui aspas. Mas não tem um vídeo mostrando de como o aparelho é, fica difícil. Gostei da caixa, ela é boa, mas não é muito potente. Gente, a caixa, ela tem 1.500 RMS, tá? Já tem outros clientes aqui que compraram, tá? Que já relataram algo diferente. Diz assim, a Rosemary diz assim, um produto excelente, atendeu todas as minhas expectativas. Achei que fosse menor, mas estou amando e é bem potente. Gente, presta atenção. Quando você chegar, se você comprar essa caixa, eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra você, é importante você mexer ali na questão que eu te mostrei aqui, ó, do painel dela, central, você mexer na parte do agudo e do grave. Gente, quando você aumenta um pouco ali, o agudo controla e coloca o agudo um pouco mais elevado, o som dela fica um pouco mais alto. Tem a questão do extra best também, você pode configurar essa questão. O Juli Emerson diz assim, caixa de som top, o som é alto, graves bom, pode comprar sem medo. Só a transportadora, que é a Casas Bahia, que é ruim. Achei que demorou um pouco na entrega. Ele teve problema aí com a entrega, ele achou que demorou um pouquinho pra entregar, mas em relação ao som, ele gostou bastante. A Bruna disse assim, caixa maravilhosa, superou as minhas expectativas, potência incrível, estou amando a experiência com a caixa acústica. No momento, não tenho nada a que reclamar, né? Mais pessoas, vamos ver aqui, vamos pegar o relato de outras pessoas. Matheus, gostei, muito top. A Heloísa, excelente, muito bom o som, gostei, parabéns. Sílvia, no caso, que disse isso. A Elisângela, ótima qualidade, gostei. A Alexandre, ótimo produto, graves incrível, caixa muito grande, volume vai até 30, caixa muito boa mesmo. Então, é bom você pegar o relato de outras pessoas também, né? Porque a gente não é igual, né? Ninguém tem a digital igual a de ninguém, cada um pensa de um jeito. Tem um que por um detalhe não gostou, tem outro que por outro detalhe gostou, e por aí vai, tá bom? Mas assim, ela continua sendo aí o melhor custo-benefício do mercado, sem sombra de dúvidas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Tchau, tchau!